Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando segunda-feira, um bom início de semana para todo mundo. Olha só, hoje eu converso com uma fonoaudióloga sobre língua presa. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Daqui a pouquinho ela vai responder todas as nossas perguntas. Eu converso também com um veterinário sobre as principais dúvidas dos nossos telespectadores sobre a saúde dos nossos pets. E atenção, mamães de primeira viagem, hoje tem dica de como vocês podem arrumar a mala que vai levar para a maternidade. E não faça você mesmo, o Matheus vai te ensinar a fazer um lindo artesanato. Então aproveita e senta por aí que o Cotidiano está só começando. Olha só, hoje nós vamos falar para as mamães e para os papais, porque 11% dos bebês nascem com a língua presa. E como é que a gente pode diagnosticar isso, hein? Estou aqui com Lilian Tabosa, ela que é fonoaudióloga e vai conversar com a gente exatamente sobre esse assunto. Muito bom dia, Lilian. Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda mais uma vez ao Cotidiano para falar aí para os papais e mamães, principalmente para os de primeira viagem, né? Exato. Que aí eles não sabem realmente de muita coisa, eu já passei por isso, você está passando por isso agora, acabou de ser mamãe. Exato. Então tem muita coisa que passa despercebida. E um deles é a língua presa, né? 11% dos bebês nascem com a língua presa. Por que que isso acontece? É uma, geralmente uma má formação, que ela pode ser congênita, e aí a gente tem que estar observando logo assim que nasce. O tanto é que criaram um teste hoje, que é o teste da linguinha, para diagnosticar isso em bebês. Esse teste da linguinha, ele é feito assim que sai da maternidade, tem dias que a gente precisa esperar para levar o recém-nascido para fazer esse teste, e tem que levar, né? Tem que levar. Hoje é lei igual o teste da orelhinha, então é ideal que o bebê no hospital já saia triado desse frênulo lingual, que quando a gente fala em língua presa, nada mais é um frênulo que tem na língua, que ele prende a língua mais a essa região do soalha. E aí, esse teste é feito para diagnosticar. Quando o bebê é diagnosticado com a linguinha presa, como é que a gente pode tratar isso, Lilian? Até porque essa língua presa, ela vai interferir principalmente na amamentação. Quando a gente faz esse teste, a gente segue um protocolo, e dependendo do grau do frênulo, ele é encaminhado para o cirurgião fazer um cortezinho de imediato. Como é muito bebezinho, eles não sentem, então não precisa nem de anestesia. É um corte simples, libera a linguinha para que ele possa mamar, porque eles podem ter dificuldade na amamentação também. E é dessa forma que é feito. E ele vai sendo acompanhado ao longo do tempo, para ver se esse frênulo vai continuar liberado, ou se às vezes acontece de prender novamente. Por isso que tem que estar atento a isso. Tem algum exercício que a mãe pode fazer em casa, com o bebê, ou até algum estímulo mesmo, já que foi diagnosticado com a linguinha presa? É, geralmente se a linguinha está muito presa, é cirúrgico. Caso contrário, a gente sempre já estimula os nossos bebês fazendo bisourinho, instalando linguinha. Isso não são nada menos do que exercícios. E a mãe pode estar fazendo, porque pode ajudar. Agora é mito dizer que instalar a língua do bebê vai ajudar a alongar o frênulo. Não. Porque isso é totalmente, realmente genético, não tem como alongar. Não existe um exercício para dizer, ele vai se livrar do frênulo. Não existe. Esse teste da linguinha, ele é bem recente, né? Mas tem mamães que tiveram filhos que não tiveram esse diagnóstico desde pequenininho, e as crianças permanecem com essa linguinha presa. E aí? O fonaudiólogo, ele vai avaliar até que ponto essa língua está atrapalhando. Porque tem crianças que não conseguem, por exemplo, falar o fonema R por conta da língua, né? Falar o arara, prato, porque essa língua não consegue subir. Tem crianças também que têm dificuldade na mastigação. Não conseguem jogar o alimento de um lado para o outro porque a língua está presa. Então, partindo desse ponto, o fonaudiólogo avaliou que está atrapalhando, ele encaminha para o cirurgião dentista para que seja feita a cirurgia. E a partir daí, a gente vai começar com exercícios no consultório para ajudar esse paciente a se alimentar, a falar o fonema, porque a gente precisa que essa língua esteja solta para trabalhar. Quando a língua está presa, você falou que a criança tem dificuldade para pronunciar algumas letras, né? Essa dificuldade também é quando troca o R pelo L ou não? Sim, em alguns casos sim, mas na maioria não. Mas é bom observar para observar se essa troca vem proveniente do frênulo, tá? Mas alguns não, é por uso de chupeta, de mamadeira, que aí começa a trocar os fonemas, o uso prolongado. Você falou uma coisa muito interessante, o uso de chupeta, o uso de mamadeira e às vezes também o dedo. Eu sofro com isso com a minha filha, tem três anos, e até hoje ela chupa dedo. Chupava desde a barriga, então isso acaba que pode prejudicar também no desenvolvimento da fala dela. Sim, porque o dedo é o mais difícil de tirar quando vem da barriga, tá? Porque é um hábito ali. Mas a gente tem que pensar que a língua, para a gente falar fonemas, ora ela se eleva, ora ela baixa, ora ela se retrai. E aí quando eu tenho um objeto ali, por exemplo, a criança sempre quer falar com o dedo na boca, ela quer falar com a chupeta na boca, então a articulação começa a ficar prejudicada, porque a língua não eleva, porque tem algo ali, e aí começa a atrapalhar esse posicionamento. E é justamente quando as crianças estão aprendendo a falar que ainda estão na chupeta. E aí acabam acontecendo essas trocas e omissões de fonemas. Ô Lilia, e existe uma idade, por exemplo, em que os pais, eles devem tirar a chupeta e tentar tirar o dedo também, porque vai prejudicar a fala da criança ou não? Sim, sim. Eu defendo o uso de chupeta até um ano de idade. E esse dedozinho a gente pode ir ajudando com bloqueios e direcionando para outras coisas, porque às vezes é uma carência da criança de estar com aquele dedo. Mas quando vem realmente da barriga, como eu falei que é mais difícil, realmente tem que fazer muito bloqueio para ir tirando esse hábito de dedo na boca, porque prejudica a fala. E me diz uma coisa, como é que os pais, eles podem incentivar essa criança a não chupar mais a chupeta? Porque é difícil, acaba também sendo um consolo, né? Você está lá na rua, às vezes ele chora, você não consegue parar de chorar, tasca a chupeta no menino que ele para de chorar. Então, acaba sendo um consolo. E como é que a gente pode tirar isso sem causar um trauma e sem prejudicar a fala da criança? Quando a gente vai pensar em análise do comportamento, a gente pensa em retiradas totais. Tipo assim, eu vou retirar aos poucos. Tipo, de dia eu não vou dar de jeito nenhum. E aí vou acostumando e deixo à noite até conseguir retirar. Tentando ser forte para não ceder ao choro, porque o problema é esse. A gente tenta tirar, a criança chora, eu devolvo. Uma forma que é legal é o seguinte, eu até passei uma vez para uma paciente minha. Vai a uma loja de brinquedos e deixa uma caixinha lá. E diz que a gente vai fazer uma troca. Você vai deixar a sua chupeta na loja e vai ganhar esse brinquedo. Então, quando a criança quiser relembrar em casa, vai dizer Não, mas não ficou na loja a chupeta? Não foi isso? E aí a gente vai tentando tirar de forma que não cause um trauma na criança emocional. Além da chupeta, do dedo, da mamadeira, existem outros hábitos que a criança tem que possa prejudicar essa fala? Sim, a respiração oral prejudica muito a fala da criança. E aí vem dedo, chupeta, mamadeira, de ranger os dentes e de às vezes roer as unhas. Pode atrapalhar bastante, principalmente o desenvolvimento da articulação temporomandibular. Então, papais, aí as crianças maiores que estão com esse hábito de roer as unhas, vamos tentar tirar porque pode prejudicar. Não é isso, Lília? Tá certo, então. Dúvidas esclarecidas. Obrigada, adorai nosso hospital. Obrigada a você, Marcelo, também. Bom dia, até o pronto. Bom dia, até. Tchau, tchau. Atenção, mamães de primeira viagem que estão arrumando a malinha que vai levar para a maternidade para a chegada do tão esperado bebê. O que a gente deve colocar nessa malinha, hein? O que a gente deve levar para a maternidade? Alessandra, conta pra gente. Oi, Marcela. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Eu sou Alessandra Mello, do Papo de Comadres. E a dica de hoje é o que levar para a maternidade. Então, se é menina, você escolhe sua malinha, rosinha, do jeito que você quer, com os detalhes que você quer. Se é menino, vai para o tom azul, um tom mais marrom, um tom pastel, você que decide. Sempre lembrando que para facilitar a tua vida, escolhe com trocador, tá? Então, leva o trocador também para a maternidade. Saída de maternidade. Vamos lá. Você vai passar um a dois dias no hospital, tá? Se não tiver nenhuma complicação. Então, aí você que sabe se você quer levar uma ou duas. Mas geralmente uma, porque é o que você vai colocar só para sair, tá? Então, separa a saída de maternidade com a mantinha, tá bom? Separa macacãozinho também, desses mais compridinhos, que protegem os pés, porque eles precisam estar bem aquecidos, principalmente nos primeiros meses de vida. Qual a quantidade? Então, faz a base pelos dias que você vai passar lá. Pode acontecer algum imprevisto, você querer trocar, sei lá, duas vezes ao dia. Então, leva uns três a quatro, no máximo. Não vai superlotar a mala, não, para você sair para a maternidade com duas, três malas, não. Tem aqui o saquinho de bebê, né? Que aí, ele é super fofinho, tá? Para deixar ele lá no quarto junto com você, coloca ele aqui dentro, ó. Ele vai ficar super presinho e ele vai ficar super aquecido. É super fofinho. Fraldas, tá? Então, além da fralda descartável, leva um pacote. Um pacotão, se você quiser, que é mais seguro. RN, tá? Um tamanho RN, que são o tamanho que os bebês usam logo que nascem. Então, leva o pacote de fralda descartável. Mas também leva essas fraldinhas de algodão, essas fraldinhas de pano, tá? Se você quiser mandar personalizar, não vai usar muito, porque ele praticamente não vai ter contato com nada. Então, umas três a quatro fraldinhas dessas para a maternidade estar excelente. Alguns bebês nascem cabeludinhos, outros nascem carequinhas. Então, leva a escovinha. O pente, eu acho que você não vai usar de início na maternidade, não, tá? Porque ele tá muito sensível e tal. Então, leva a escovinha. Checa bem na hora de comprar as cerdas, tá? Se puder optar pelas cerdas naturais, tá? É melhor, porque vai ficar mais macio no couro do seu bebê. Outra coisa. Toquinha. Não esqueçam. É muito importante. Toquinha. A cabeça tem que ficar cobertinha, os ouvidinhos. Até porque o ar-condicionado geralmente é muito forte no quarto do hospital. E a criança precisa estar aquecida. Então, toquinhas e luvinhas. Uma coisa que eu vou dizer a vocês, luvinhas nunca são demais, tá? Se você tiver 20 pares, se você tiver comprado 20 pares, não se preocupa, porque você usa muito, tá? Todo dia você tem que estar trocando. E às vezes duas vezes por dia, dependendo se o bebê vai sujar, se não vai, se a questão do leite suja também. Então, preste atenção, leva pelo menos uns quatro conjuntinhos de luvinha com sapatinhos e toquinha, uma para cada dia. Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima dica. Tchau! É, Seleçandra, é desenrolada mesmo, viu, querida? Um beijo pra você e até a próxima. Agora eu vou pra um rápido intervalo e na volta eu converso com um veterinário sobre as principais dúvidas dos nossos telespectadores sobre a saúde dos nossos pets. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e vamos falar um pouquinho sobre os pets. Hoje nós vamos responder as principais dúvidas dos nossos telespectadores. Eu tô aqui, ó, com o veterinário José, o de SDO. Ele vai responder tudinho pra gente. Muito obrigada, doutor, por ter aceito aqui o nosso convite. Vamos esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores sobre pets, porque são muitas, viu? E a primeira é o fato do cachorro morar em apartamento. Interfere na saúde? Isso quem quer saber é a Vânia. Interfere, doutor? A célula interfere pra o bem e pra o mal, às vezes, né? Pra o bem é porque realmente o cachorro que tá em apartamento, ele tem muito menos contato com doenças infecciosas, né? Então a possibilidade de desenvolver alguma coisa relacionada é menor. Porém, o animal que é muito criado preso, ele vai desenvolver algumas situações. Por exemplo, ele vai se estressar mais, ele não tem muito contato com o passeio, não tem contato com outros animais da própria espécie. Então ele acaba desenvolvendo um certo nível de estresse e a gente sabe que o estresse, a longo prazo, predispõe ao animal a algumas doenças, como o câncer, como diminuição da imunidade, entre outros fatores. Além de ele perder realmente um pouco do instinto natural. Então, assim, é importante que o animal tenha um equilíbrio disso, né? O animal também só pode ser criado como se fosse uma pessoa e perder um pouco do natural. Ele precisa ter um equilíbrio das duas coisas. Lógico, vai ter que ter o preventivo, você estar sempre acompanhando com o veterinário, fazendo vacinas, para que minimize a possibilidade desse animal se infectar com algumas doenças. Mas, lógico, também você não vai deixar o animal exposto o tempo todo à rua. Então, o certo é você ter um equilíbrio nas duas coisas, tá? O doutor, a Daniela quer saber qual a melhor idade para fazer a castração. Vê só, existem algumas linhas na medicina veterinária que são importantes. A castração é um procedimento hoje que está sendo feito com muita frequência. Existem alguns profissionais que indicam, outros profissionais que não. Mas, no geral, realmente é um procedimento muito recomendável. A idade mais apropriada de a gente fazer o procedimento hoje é para fêmeas após o primeiro cio, para os machos a partir de um ano de idade. No caso das fêmeas, quanto mais cios ela tiver, existe a possibilidade maior de ela desenvolver câncer de mama a longo prazo. Porque cada ciclo estral que ela tem, cada cio que ela tem, ela sofre uma carga hormonal muito grande sobre as mamas. E isso a longo prazo pode predispôr a tumores. Então, a indicação é, deixa ela ter o primeiro cio para ela amadurecer sexualmente e depois desse primeiro cio você faz a castração. E no caso dos machos, um ano de idade é a idade realmente recomendável. Foi feito até um estudo que fala que cães que são castrados nessa faixa etária, eles têm menos possibilidade de desenvolver câncer de próstata, que é comum nos machos. Quando vai passando o tempo também, as influências hormonais da testosterona, ele acaba, mesmo sendo castrado mais tardiamente, tendo uma pequena possibilidade de ter câncer de próstata. Então, a indicação é essa. Pelo menos após o primeiro cio para as fêmeas e um ano para os machos. A próxima pergunta da Tânia, ela quer saber se urina forte com odor, se urina com odor forte é sinal de infecção. Pode ser, sim. Não é só o odor. No caso dos machos, ele sempre tem uma urina um pouco mais, um odor mais forte, porque é a eliminação de testosterona que predispõe a esse odor mais forte. Mas, assim, se você perceber, o animal tem um odor da urina e depois se diferencia, tem que investigar o que pode ser. Se a alimentação, alguns alimentos influenciam também no odor da urina, como também pode ser uma infecção, pode ser algum processo inflamatório. Existem várias possibilidades. Realmente, para a diagnóstica, tem que fazer uma avaliação para a gente ter a certeza, mas existe a possibilidade de ser infecção, sim. Mesmo os animais machos castrados, a urina, ela ainda continua forte? Não, é menos. Menos? Quando você castra, diminui o odor. E quando está forte, aí tem alguma coisa errada? Se o animal é castrado, ele começa a ter um odor forte na urina, é bom investigar que pode ser algum indício de alguma doença urinária. Vamos à próxima pergunta do João Miguel. Ele quer saber se animal que se coça muito já foi usado remédio antipulga e sarnicida, mas não passa. O que pode ser? O pessoal, às vezes, tem essa dificuldade em distinguir, né? O pessoal só acha que sempre que está coçando, ou ele está com carrapato, ou está com pulga, ou está com sarna. Nem sempre. Hoje é muito comum em cães, principalmente esses cãezinhos que são de apartamento, cães que vivem em banho e tosa, cães que têm um pelo muito longo, de ter predisposição a alergias. Então, existem muitos tipos de alergias, que aí realmente, se o animal fez alguns tratamentos parasitários e ainda continua com prurido, continua com lesão de pele, pele vermelha, então tem possibilidade de ser alguma doença dermatológica, ou uma alergia, ou às vezes pode ser um fungo, e aí, fazendo o diagnóstico, você faz um tratamento direcionado, um tratamento adequado. A dona Sônia, dona Sônia, nossa querida telespectadora, ela disse que o cachorro dela tem um coração aumentado, e quer saber qual tipo de alimento ela deve servir para ele. Olha só, o paciente que tem cardiomegalia, que é um aumento do coração, ele tem que ser investigado qual tipo de cardiomegalia. Se é uma cardiomegalia, é ocasionada por uma dilatação cardíaca, se é por uma hipertrofia, né? Porque existem diferenças, né? E dependendo da doença cardíaca que ele tiver, aí, logicamente, que ele tem que fazer um tratamento medicamentoso, preponderantemente, e fazer o uso de uma dieta específica. Existem rações hoje no mercado que são específicas para cães cardíacos, né? Que ela tem um teor de sódio menor, ela tem alguns compostos que ajudam na melhora da saúde cardíaca, que seria o mais indicado para ela utilizar. Ô, doutor, é normal com o passar dos anos, com a idade, tanto cães quanto gatos, eles irem emagrecendo, mesmo comendo ração prêmio, eles não conseguem ganhar peso? Ou tem alguma coisa errada ali? Veja só, existem algumas doenças que podem fazer o animal ter perda proteica, né? E a perda de proteína se reflete na massa muscular e, obviamente, você vai notar o animal emagrecer. E aí é como nos humanos, vai ficando mais velho, tem maior risco de diabetes, tem maior risco de ter doença renal, que aí tem uma perda proteica. O animal tem perda de peso, isso é uma possibilidade. E mesmo o animal consumindo ração super prêmio, mas isso não quer dizer que ele não vai ter perda de massa magra. Porque o cão idoso, como um ser humano, a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo mais massa magra e tendendo a ter mais massa gorda. Então isso acontece fisiologicamente. Agora, se for uma perda de peso muito grande, abruptamente, isso tem que ser investigado para ver se não tem alguma doença intercorrente, como a diabetes ou até uma insuficiência renal, que são as mais comuns que acontecem no cão mais velho. Doutor, o Silvio quer saber como é calculada a idade de cães e gatos. Existem algumas tabelas, né? Na verdade, aquela 7 por 1? É, é uma média, realmente é uma média que se relaciona, a diferença cronológica do cão e do gato é um pouquinho diferente. No cão, realmente, essa média de 7 anos é o mais aceitado, mas existe uma tabela que a gente normalmente segue e o gato fica nessa média entre 6 e 8 anos, realmente, cada ano de vida dele. Isso vai variar com o passar do tempo. Tem ano que ele vai ganhar 7, tem ano que ele ganhou 5 e assim vai variando, mas é nessa média mesmo. Tá certo então, doutor. Obrigada por ter respondido nossas perguntas. Bom dia, até a próxima. Obrigado, bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. E chegou a hora do Faça Você Mesmo. Hoje o Matheus vai te ensinar a fazer um lindo artesanato. É com você, Matheus. Bom dia, Marcela. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos entrar no clima de férias. Tem muitas crianças que já estão de férias e nós vamos aproveitar esse clima gostoso para fazer um artesanato junto com elas. Essa aqui é a Liane e vai me ajudar hoje para fazer o artesanato. Vocês vão precisar de caixas de papelão, CDs inutilizados, estilete e tesoura, cola quente, fita caixa e durex coloridos, bacia, pecinhas de jogos e tampinhas de garrafa. Então, pessoal, a primeira coisa que vamos fazer é fechar todas as caixas. Você pode utilizar a fita crepe larga. Depois que fechamos todas as caixas, nós vamos colocar na posição e idealizar o que é que a gente quer. Então, pessoal, de acordo com a Liane, geladeira, fogão e a pia. Não é isso? É. Vamos começar? Vai. Aqui, para fazer a cuba da pia, eu vou utilizar uma bacia. A gente vai colocar aqui e marcar onde vai ser recortado. Eu vou utilizar uma régua para marcar aqui onde será cortado a tampa do fogão. Nós já marcamos a pia, o fogão e agora a geladeira. Vamos utilizar a régua também para marcar o congelador e a porta de baixo. Pronto, pessoal. Está tudo marcado. Mas agora nós vamos cortar e isso só pode ser feito por um adulto. Nós já cortamos todos os espaços marcados e com as sobras do papelão, nós vamos fazer a porta da geladeira, as prateleiras e qualquer outro detalhe que a gente precisar, tá bom? Vamos fazer o acabamento e a decoração com as fitas coloridas. Vamos lá? Eu vou colocar o durex colorido nessas bordas para fazer o acabamento. A Eliane escolheu a cor azul para a geladeira. Então a gente vai colocar aqui em toda a borda e depois na parte interna. Olha só, gente. Já colocamos o durex colorido em toda a borda. Vamos localizar aqui cada porta no seu lugar. E o próprio durex colorido vai funcionar como dobradiça. Basta colocar aqui metade do durex na porta e metade na geladeira. Aqui a gente vai contornar a borda do balcão da pia e está pronto. Já colocamos a fita e agora nós vamos fazer a cuba da pia com a bacia. É só colocar a cola quente aqui na borda e encaixar a bacia. Com retângulos de papelão, eu cortei e encapei com o durex colorido. Isso vai servir de alça para o fogão. Para a boca do fogão, nós vamos utilizar CDs velhos. Cada CD vai ser uma boca do fogão. É só colocar a cola quente e prender cada um no seu lugar. Então pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Você pode usar a sua criatividade e incrementar mais. Aqui eu coloquei uma cortina de tecido. No forno eu imprimi uma imagem de um peru. E na geladeira um pinguim. Você pode fazer isso e muito mais. É só usar a criatividade e se divertir com os pequenos. Vem Aliane, vamos aproveitar. Tchau pessoal, até a próxima semana. Tchau. Um cheiro meu querido. Até semana que vem. Obrigada, viu? Gente, o Código de Ano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, vai no nosso canal no Youtube. Tem também o nosso Instagram, o arroba TV Jornal no interior. E a nossa página no Facebook. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um bom início de semana para todo mundo. Um beijo amanhã às 11h05. Eu estou de volta, viu? Tchau, tchau.